Eu sempre fui apaixonada pelo universo da beleza. Desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu gostaria de seguir nessa área da dermatologia e da medicina estética. E quando encontramos algo que nos preenche de verdade, algo que nos faz acordar todos os dias para realizar, isso é um sinal que estamos no caminho certo. E poder cuidar as pessoas e ajudá-las a renovar a sua autoestima e autoconfiança é o meu grande propósito. E após 10 anos de formada em medicina, 6 anos trabalhando na área da dermatologia, eu percebi que estava na hora de mudar. Mudar de posicionamento de imagem, de marca e também de clínica. Eu sou muito grata ao meu pai, médico cirurgião plástico, que me acolheu na clínica dele por esses anos. Me abriu muitas portas e também me ensinou muito. Foi ele o meu grande professor. Mas enfim, chegou a hora de mudar. Evoluir, dar um grande passo na minha carreira. Porque não adianta só sonhar, você precisa realizar. E depois de você tomar essa decisão, você precisa partir para a ação. E foi isso que eu fiz. Eu sempre tive o sonho de ter minha clínica. E poder oferecer para os meus pacientes um atendimento diferenciado. De exclusividade, de qualidade, um atendimento humano e um ambiente minimalista e acolhedor. Para que todos os pacientes se sintam únicos. E agora esse sonho está prestes a se tornar realidade. Vem aí a clínica Amanda Moreira Maison Butte. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto